Direto da CIP, vamos lá? Alô? Oi Maria! Oi Neto! Tudo joia? Tô sim, tô sim, pois não? Olha só, não sei se você foi acompanhado a primeira entrada, mas a gente tá aqui na CIP. Certo! Na auditória aqui, a gente tá acompanhando o lançamento. O texto aqui é a terceira edição deste livro, do Bárbara Negri, que já ficava Novos Tempos, Novos Caminhos. Perfeito! É uma trilogia que tá encerrando com essa edição, Neto. Perfeito, tá aí então. Eu vou lá falar com eles, olha, tem várias pessoas aqui, convidados, né? Foi anunciado essa noite aqui de autógrafos. Ele tá ali assinando, nós vamos até lá, vamos interromper um pouquinho, vamos falar com ele ao vivo rapidinho. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá! Mostrando a fila, os convidados que estão aí. Nós estamos chegando aqui pra falar com o Bárbara. Vem palvindo aqui da CIP, do auditório da CIP. Eu vou pedir licença aqui pros próximos da fila, a gente vai fazer uma entrada ao vivo. Ele tá filmando aqui, viu, olha, tem fotos, Neto, o pessoal veio prestigiar. É a terceira edição do livro, que já ficava Novos Tempos, Novos Caminhos. O prefeito está aqui autografando, olha, tem muitos amigos, autoridades. O Calu, da Lui Belafra, é o próximo da fila. Calu, você deixou entrevistar o prefeito, tá bom? Manda um abraço, manda um abraço pro Calu, viu? Um abraço ao Calu. Mandando um abraço, tá ali, ó. Aqui, ó, aqui, na TV, dá só pra ele ali. Ele vai procurando. Sai na luz, sai na luz. Boa, Calu. Prefeito Bajas, tudo bem? Tudo bem, tá bom? Nós estamos ao vivo lá com o Neto de Gascava agora. Eu vou pedir que eu coloquei esse aqui, olha, pra eu poder o hilo. Boa noite, Bajas. Terceira edição, sucesso aí, né? É, obrigado, Neto. Vemos pela cobertura, parabéns pelo seu programa. Muito obrigado, viu? Estamos aqui, uma boa cobertura. Seu pessoal tá aqui, tem muita gente. E nós estamos muito agradecidos por tudo. E obrigado pela cobertura. Estamos aí, ó, estamos aí. O Milton está aqui. O Milton do CityCoop está aqui. O Chico também, da Coresta. Tá mandando um abraço pra você, Bajas. E tá pedindo também pra você guardar o livro pra eles aí, viu? Já tá guardado o deles, tá? Vai ser uma dedicatória especial. Joia! Valeu! Mas um pouquinho pro público, então, dos leitores. O que que vão encontrar nessa terceira edição, que é o final de uma trilogia? São mais de 75 artigos. É. Que vai lá ser uma educação, saúde, transporte, segurança, rendente. É, contando um pouco a história de algumas ações realizadas e direcionadas ao longo dos anos que fizemos. Muito bom. Perfeito. E, ó, o pessoal que tá aqui tá levando, né? Tem bastante gente aqui acompanhando. E quem não puder, que não pode estar hoje presentes, pode adquirir um livro na livraria... A livraria... A livraria Nobel do Centro. Nobel do Centro e o Estado do Norte. A partir de amanhã estará disponível. Perfeito. Então, olha, vamos indicar aí a leitura toda do que está falando, não é, Bajas? Tá bom, olha, veja que o pessoal faça uma boa leitura. Joia! Obrigado, Bajas. Muito obrigado, viu? Parabéns, hein? Valeu, parabéns. Eu queria aparecer aí o seu problema. Por favor, pode vir. Vamos lançar aqui. Tá bom. Vamos lançar ao vivo aqui o livro. Obrigado, viu? Valeu, forte abraço. Obrigado. Obrigado. Tá aí, Maria. Obrigado, então. Maria que entrou ao vivo, então, direto lá da CIP, né? Onde hoje o Bajas está junto com a população de Piracicaba, autografando os livros. Ele vem aqui pra gente mostrar também o livro aqui ao vivo. Ganhamos o livro aí, hein, doutor? Garantiu o seu, não é? Garantiu o da CIP também. É isso daí. Um abraço ao prefeito Bajas Negri. Ó, o livro chegou aqui, viu, Bajas? Obrigado ao nosso prefeito Bajas Negri, Piracicaba. Novos tempos, novos caminhos, a sua terceira edição. Todos sabem muito bem que o Bajas Negri, ele entende e conhece muito bem a cidade de Piracicaba, né? Tá aí o livro, então. Muito bem aqui. Expoço, né? Todas as informações da nossa cidade, ó. Ó, Centro Dia do Idoso, prioridade que se ampliará cada vez mais, ó. Olha que legal. São várias anotações aqui. A PAI, todas as conquistas, economia criativa. Todo o conhecer do nosso prefeito Bajas Negri, em sua terceira edição. A livraria que estará aqui, né, que a gente vai ter a livraria, que tem o livro, né, ali no centro, né, Maria? Aonde? Nobel. Na Nobel você vai encontrar o livro do prefeito Bajas Negri, tá bom? Um abraço ao prefeito, parabéns pela terceira edição.